Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você E a galera de Acaiaca vai cantando assim O Luciano Stag e seus teclados ao vivo Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Surpreendente provar O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Olha a pisada chegando vai E essa é pros raparigueiros da festa Pode balançar com o sino E agora sou o dono desse amor Coisa linda, formosa, Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor E fazer amor Coisa linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor E fazer amor Bonita e charmosa Gatinha vengosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Vem comigo assim vai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Garotei E a só tá indo pro meu amigo Zé de Tito, bem aí O de Adriano Bora pra mexer, vai Coisa linda, formosa, Samara Então, deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor E fazer amor Coisa linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor E fazer amor E fazer amor Bonita e charmosa Gatinha, bem goza A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Bora na batida, vai O amigo Silmar Borges, bora pra mexer Bora pra mexer Tô solto na night tour, tô pronto toda hora, tô ligado a 220 E o celular não para, a mensagem tá chegando, até de madrugada elas tão me ligando Tô por um veneno, tô chegando moendo, tem nunca teve tão bom pra mim Entrei na academia e o corpinho tá sarado, tô da som e querendo, tô ficando comentado Tô vendo meu deserto, tô tranquilo, tô sereno, me deu uma loja era, tô mexendo, tô mexendo Então, bora, bora, eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo e ó, ó, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, tô vendo a mamãe, eu quero é ó, ó, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo e ó, ó, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, tô vendo a mamãe Tô solto na Nath, tô, tô ponto toda hora, tô ligado a 220 Meu celular não para, a mensagem tá chegando, até de madrugada elas tão me ligando Tô por um veneno, tô chegando moendo, tem nunca teve tão bom pra mim Entrei na academia e o corpinho tá sarado, tô da som e querendo, tô ficando comentado Tô vendo meu deserto, tô tranquilo, tô sereno, me deu uma loja era, tô mexendo, tô mexendo Então, bora, bora, eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo e ó, ó, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, tô vendo a mamãe, eu quero é ó, ó, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo e ó, ó, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, tô vendo a mamãe Bora, bora, eu nunca fico só, tô pegando e tô vendo e ó, ó, bora Bora, bora, se tá bom, fica melhor, beijo, tô vendo a mamãe E aí, meu filho, vou mexer porque eu tô solto na noite Meu amigo Jep, eu sou com a Ibra, aquele abraço, vai Simbora Silvia e Jorge pra mexer Então, bora, bora, eu nunca fico só, tô pegando e tô doendo e ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, dama na mamãe, eu quero ah, ah, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô doendo e ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, dama na mamãe Eu quero é ó Segura, meu amigo Brauna Só tem eu, os dois de tudo me inveja tudo querendo ser Eu te falei, eu sou um cara descolado Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, eu tenho toda do meu lado Quem me conhece diz que sou um homem safado Mais estiloso como a mim Só tem eu, safa de pegador Só tem eu e um pleba que tira onda Só tem eu, os dois de tudo me inveja tudo querendo ser Mais estiloso como a mim Só tem eu, safa de pegador Só tem eu e um pleba que tira onda Só tem eu, os dois de tudo me inveja tudo querendo ser Eu sou um rei, eu sou um rei, eu sou um rei, eu tô na pista Só tem eu, zafadinho e pegador Só tem eu e o plebote na onda Só tem eu, os doidinhos, tudo inveja, tudo que não é do seu Eu te falei, eu sou um cara descolado Eu sou o rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, eu tenho toda do meu lado Quem me conhece diz que sou um homem safado Bora putina, vai de estiloso igual a mim Só tem eu, zafadinho e pegador Só tem eu e o plebote na onda Só tem eu, os doidinhos, tudo inveja, tudo que não é do seu Vai de estiloso igual a mim Só tem eu, zafadinho e pegador Só tem eu e o plebote na onda Só tem eu, os doidinhos, tudo inveja, tudo que não é do seu Oh, cumpadre Zé Luiz Só tem eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora O favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Rapaz, o homem não chora Mas eu canto assim Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Não me fez chorar Não me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Essa pra galera do baile da saudade E também A galera do baile da melhor idade Arrochando assim É Luciano Eustaque Seus teclados ao vivo Pra você se apaixonar Porque homem não chora Não me entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo Junto a ti Não entendo Esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixar se diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois E me tirar a vida E quer me ver Crucificada ainda Não te bastava A dor que deu Adeus Deixou Eu te peço Eu te peço Eu te peço por Deus Fica que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Eu te peço por Deus Eu te peço por Deus Por que Tu sentes tanto rancor E um homem que te amava Crucificada ainda Não te bastava A dor que deu Adeus Deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Rapaz Arrochando assim Quem disse Que mal te fiz eu Isso é Luciano Sraque ao vivo Botando pra rocha Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentada no sol para a sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Nas fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Nas fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Não Cada sorriso numa porta Lembranças do meu coração Sentado no sofá O quadro da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Fico no vazio Alex Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As lutadas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Na piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal-vocados Tô frio, chorei e largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei bebendo folha de hora E nesse tapazes agora Ligando o ar, vou pra chorar O que não é por me amar É que eu também passei Por esses mal-vocados Tô frio, chorei e largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei bebendo folha de hora E nesse tapazes agora Ligando o ar, vou pra chorar O que não é por me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal-vocados Tô frio, chorei e largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei bebendo folha de hora E nesse tapazes agora Ligando o ar, vou pra chorar Tô frio, chorei e largado Tô frio, chorei e largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei bebendo folha de hora E nesse tapazes agora Ligando o ar, vou pra chorar Tô frio, chorei e largado Tô frio, chorei e largado Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado Como um dom de solidão Eu juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Os braços de outra pessoa Vê se não brigar, meu amigo Se você é uma perdoa Eu já quero que me arrependi 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 Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dom de solidão Eu juro que me arrependia Falta você perdoada Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho de boa Queremos voltar por mim E na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Sou passarinho de boa Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Em longe dos seus carinhos Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Pode balançar, pode balançar Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor E eu te peço por favor, não chore nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva No seu olhar, sou eu quem cuida E te peço por favor, não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Eu sou o sol, cercando a chuva Do seu olhar, sou eu quem cuida E te peço por favor, não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A rocha aí legal Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Deixa com a voz Vou beber, vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela no uomo amare me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou botar pro bar, chorar e beber, deixa sofrer Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela no uomo amare me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou botar pro bar, chorar e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Deambular que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Segura a Simone Essa vai pro meu amigo também, Anderson Alves Meu amigo Claudinei Simbora, ele tem aquilo quieto do forró Meu amigo Paulo, explosão e forró Bota pra Dora que a Luciana não segue seus sacados ao rio, meu rei Dora que o uomo não me deu uma chance de voltar pra mim Verde, eu vou beber, vou beber, vou beber Que a Cristina não me deu mal Mas não me deu mal Não me deu mal Olha aqui, vem nesse balanço, joga o seu corpo pra cá Vem nesse balanço, joga o seu corpo pra cá Vem nesse balanço, joga o seu corpo pra cá Vem nesse balanço, joga o seu corpo pra cá Todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som É pra mexer a pisadinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som Venha dançar a pisadinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Venha dançar a pisadinha Oh, Luciano, está aqui o som da guitarrinha Olha a pisada do moleque pra fazer você mexer, parça E pode balançar, simbora e vem Esse é o som, esse é o som, simbora pra balançar Olha aqui, vem nesse balanço Venha dançar com o quê? Olha aqui, vem nesse balanço, joga o seu corpo pra cá Venha dançar comigo, recantando sem parar Todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarrinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som Venha dançar na pisadinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarrinha, todo mundo fica doido, pode escutar esse som É o ritmo que vai Venha dançar na pisadinha, que bom, que bom Olha aqui, bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom Vem a dança na cidade, olha o Riquelme Olha o Riquelme na boteira Pode balançar, pode balançar Assim ó E todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarrinha Todo mundo fica doido, pode escutar esse som Vem a dança na pintadinha Todo mundo fica doido, pode escutar esse som Esse é o som da guitarrinha Todo mundo fica doido, pode escutar esse som Bora pra dançar na pintadinha Meu amigo, o padre, o Zé Luiz, aquele abraço Bora mexer Galera da rádio, continua Ô menino Galera de Barralonga, aquele abraço E pode balançar comigo assim, vem Ô pela vista Diogo de Vasconcelos Epa, mexer Meu amigo Neto, Jardel Galera de trás do morro, balançando assim A moda agora é o seguinte, hein Vamos arrochar Bola de amor Luchar é muito bom Não importa Se eu tô assim, ó Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso E aí, meu rei? Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu não sou friboi Eu não sou friboi Você na mala E a mula lá da coça E a mula lá da coça Do papai Eu não sou friboi É Isso é muita luxúria Com o Luciano Sack Uai Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu não sou friboi Eu não sou friboi Você na mala E a mula lá da coça E a mula lá da coça Do papai Eu não sou friboi É Meu amigo Teteu Vamos luxar assim, vai Sou um gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto o boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as nobias o queimim Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Vai Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Zezé Eu não sou friboi Você na mala E a mula lá da coça E a mula lá da coça Do papai Eu não sou friboi Segura pra pinça Que isso é muita luxúria Pra gente assim, vai Sou um gordinho gostoso Sou o rei do paredão Boto o boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as nobias o queimim Sou um gordinho gostoso Sou o rei do paredão Boto o boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as nobias o queimim Sou um nobias o queimimim Gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso E no rio também, galera Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu não sou fribói Você não namora E a mulherada gosta E a mulherada gosta do papai Eu não sou fribói É isso aí, meu rei Venha luchar com a gente Vamos mexer, vai E o telefone de contato Para show Luciano Eustaque e seus secados 84570163 Ou 84651616 Pode mexer, gordinho gostoso Vamos lá, se vai Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu quero ver você também Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Porque eu não sou fribói Você não namora E a mulherada gosta E a mulherada gosta do papai Eu não sou fribói É E Dani Gravações Mistério Show Simbora o metalheiro Vai Eu quero ver você também Eu quero ver você também Eu quero ver você também Eu espero ver você também Ouelleo MC